. Primeira vitória no Campeonato Brasileiro. E o Curitiba vai perdendo a primeira. A gente com esse resultado vai quebrando também. Guaru. Limpou bem a jogada. A chance é bom. Lançamento. E aí é só tiro. O Bernardi vai curtir uma de atacante. O zagueiro do Curitiba. Guaru. Ainda ele. Limpou bem o lance. Ainda o Guaru. Acabou a recuperação do Figueirense no lance ali. Curitiba que estreou vencendo o Palmeiras por 2 a 0 no Couto Pereira. Na segunda rodada perdeu para o Figueirense por 2 a 1 em Florianópolis. É a jogada do Guaru. São Paulo 1, Curitiba também 1. Estamos na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Os outros jogos que começaram às 4 horas. Esporte 1, Fluminense 0. Vamos ver esse ataque do time. Mais de 30%. Vai trabalhando. O time do Curitiba. Enquanto o Cruzeiro marca o segundo. E vem o Coxa pelo lado esquerdo. Trabalhou o Guaru. Fez o passe. A tentativa do cruzamento. Ela chegou na área. Chegou. Recebeu o Guaru. Prendeu a jogada. Ganhou o Guaru. Fez o toque para o Henrique Dias. Fez o cruzamento. Bola chegou na área. Afastou. Aprovisado. Ele originalmente é volante. Mas não sobrou mais zagueiro. Não tem outro. Esse é o grande problema do futebol brasileiro. Rodrigo Mancha. Ô Xavier. Sim, Rogério. Você falava da defesa do Curitiba. O Curitiba perdeu três zagueiros de um dia para a noite. O Jesse foi para o Palmeiras. O Nenê se machucou. Todos esses jogadores que estão aí. O Júnior só tem o Maurício e... Quase seis anos. A última partida disputada entre os times aconteceu dia 26 de setembro de dois... Queirrissom. A verdade é que o Ricardinho está fora, né? Está suspenso. Mas a grande maioria fora. Quase absoluta maioria. Olha o Queirrissom chegando, tocando atrás para o Guaru. Vai tentar o Rubens Cardoso. Ela desviou no meio do caminho. Lá vem o Rubens Cardoso pelo time do Curitiba. Que é justamente o Maurício. A bola foi colocada dentro da grande área da portuguesa. Voltou para o Curitiba. Guaru cruzou. Tentou o desvio. Passou pelo Bernardi. Ficou para o Queirrissom. Está a mandarela. Na próxima rodada. Guaru. Vem por dentro. O Rubens Cardoso soltou-se lá na esquerda. Tentou na grande área. Virou. Toca a bola pela luz. Hoje em dia, um pouquinho mais de comunicação. Tudo o treinador tem que falar e mandar ele fazer. Os jogadores hoje não tem muita iniciativa. A gente percebe isso dentro do jogo. Guaru soltou pelo meio para o Queirrissom. Na esquerda. E erra muitos passos. Então fica um jogo sem emoção. Por isso fica complicado assistir. Não é comum. Então por isso isso irrita muito. A gente já teve alguns casos no próprio Curitiba. No começo do Alex era mesmo. Sábado da noite. Em Goiânia. Sábado às 6h20. Você falou do Roque Júnior que interessaria o Curitiba. A portuguesa estava em cima dele também. Portuguesa e Vasco. Então é uma disputa pelo Roque Júnior que não estava jogando. Está sem... Já está com alguns anos nas costas. Mas pode ser que... Ninguém da portuguesa lá no campo de ataque. Guaru com Rubens Cardoso. Outra vez Guaru. Esticou na grande área. Tentou o Queirrissom. Dominou de um lado para tentar pegar do outro. Fugiu do Alisson. Lá vem Queirrissom. Fechou espaço para ele. Marlos. Guaru. Vai tentar chegar de longe. Cruzou. Procurou na grande área. Hugo tocou de cabeça. E a falta foi batida. A irregularidade tocada. O Curitiba já tem outra vez a posse de bola. E joga com Guaru no campo de defesa. Portuguesa. Preto pode armar um contra-ataque. Só que deu muito errado o passe. De presente para o Guaru. Lá vem Guaru. Marlos está nas costas do zagueiro. Tentou passar. Insistiu. Guaru. Tem espaço na frente com o Rubens Cardoso. Vendecendo pela esquerda o Curitiba. Acabou de entrar. Então no intervalo o Michel. Saiu o Thiago Bernardi. Guaru. Encaro ali o Patrício. Encostou. Rubens Cardoso com ele. Já com fracários movimentados. Curitiba 1 a 0 na portuguesa. Inter 1 a 0 no Goiás. E vitória internacional. Esse Adriano que também saiu do futebol do Paraná. Jogava em Maringá, né? Mugalo. Adap. Caça dele. Lá vem Donizete. Guaru. Marlos pediu. A bola é para o Donizete de volta. Outra vez para o Guaru. Em cara de mano ali a marcação do Patrício. Puxou por dentro. Livrou-se bem. Chegou. Vai tentar na grande área. Não teve espaço. Recuou para o Marlos. E vem o Curitiba no ataque. Agora na esquerda com o Rubens Cardoso. Bola curtinha para Guaru. Para Michel. Deco no meio. Para João Henrique. Dá vantagem. Bateu. Claro. Vai passar alguns outros também no meio do caminho. Cruzamento de bola para a grande área da portuguesa. Ninguém lá. Apenas o Henrique Dias tentando recolher do outro lado. Guaru. Curitiba administra o resultado. Vence por 4 a 0. Não durou muito o tempinho do Orival Júnior. Cortando. E chega agora o time do Curitiba pelo lado esquerdo. Guaru faz um cruzamento para o Hugo. O desvio. Rodrigo Effner aqui. Paraíba. Olha que curto ali para o Guaru. Ricardinho. Guaru. Vai buscando espaço. Mais atrás com o Carlinhos. Paraíba. Guaru outra vez. Do lado direito está livre. O Curitiba concentra o jogo ali pelo lado esquerdo. Carlinhos. Olha o toque para dentro da grande área. Hugo rolou para o Guaru. Guaru. Gol. Do Curitiba. Guaru de pé esquerdo. Recebeu de Hugo. Bateu firme de primeira para o gol. Aos 41 minutos do primeiro tempo. Festa do Coxa. Orienta ali o Ricardinho. Vem por dentro agora o time do Curitiba. Vinha. O toque mais à frente. Para o Guaru. Faz a finta. Passa bem. Olha o cruzamento. Hugo. Sozinho de cabeça. Tocou para fora. Não houve impedimento. Pelo menos o assistente não acusou o impedimento. Veja outra vez. Chegou sozinho para cabecear. Do Curitiba. Do Atlético Paranaense. Emprestado pelo Atlético para o Náutico. Guaru. Ganhou a jogada para o Ticão. O que ficou reclamando de falta. Ainda o Guaru. Com toda velocidade chegou o Wagner do lance. Carlinhos para a Iba. Indo ao Curitiba. Apertando. Guaru. Ricardinho passou. Ele trouxe para a entrada da grande área. Rolou para o Alê. Veja como toca fácil o Carlinhos para a Iba. Guaru. Tentou o cruzamento para a área. Hugo. Desviou ali. Guaru. Fabiano. Fabiano. Cadê ele na marcação. Ainda o Guaru. Chega Fabiano. Tentou. Tentou.